Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Nilton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos aprender algumas frases, mais frases em inglês para usar em restaurantes. Are you ready? Let's go! How would you like your steak? Como você gostaria do seu bife? I'd like mine well done, que era o meu bem passado. Can you tell me how it is prepared? Pode me dizer como é preparado? What's in this dish? O que tem neste prato? Can I have that on a separate plate? Posso comer em um prato separado? Enjoy your meal! Bom apetite! Are you enjoying your food? Vocês estão gostando da comida? How is everything? Como está tudo? Everything is great, thanks! The food is delicious! Está tudo ótimo, obrigado! A comida estava uma delícia! Will there be anything else? Mais alguma coisa? No, thanks! We are fine for the moment! Não, obrigado! Estamos bem por enquanto! Could you bring us some sauce? Você poderia trazer mais molho para nós? I think there's been a mistake! We didn't order this dish! Eu acho que teve um engano! Nós não pedimos esse prato! Have you finished? Can I clean the plates? Você já terminou? Posso tirar os pratos? Would you like to see the dessert menu? Vocês gostariam de ver o cardápio de sobremesas? I've eaten too much! I've had too much to drink! Eu comi demais! Bebi demais! And that's it for today! Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês! E nos siga no Instagram Melhores Seu Inglês! Tem vídeos, muita coisa legal lá no Instagram! E para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika! Um grande abraço! And see you next class! E aí